Fala aí galera, aqui é o Henrique, bem-vindos a mais um vídeo de Alan Wake Mais conhecido como Cagaço no Escuro, a nossa pequena saga aqui Já tô vendo um puto lá, ó lá, tá vendo? Ó, tem outro aqui A música nem começou, os putos já tão vindo Ó, vocês tem que esperar a música, ô putaiada do caralho Tá louco, o negócio desse... Esse cara tá ficando cada vez mais folgado Bom, pelo menos pra eles chegarem até aqui A não ser que eles taquem a machadinha ou alguma coisa Eles tem que vir por esse caminho Então, pera aí Vamos dar um jeito nesses putos rapidinho Aí, é na cabeça, isso Qual é a dificuldade dele mirar na cabeça, cara? Ih, tem que recarregar ainda Aqui Recarrega essa porra direito, velho Seja homem Ai pra lá, idiota O problema acho que no começo do jogo, pra qualquer um É aprender a melhor hora de esquivar Tá demorando pra morrer, hein? Aí Acho que isso aqui é a melhor parte do game Essas piruetas que esses caras andam E eu acho que é só a hora de esquivar Porque na hora que você vê o cara vai atacar Você já sai esquivando, não é a hora Você tem que esperar na hora que ele estiver mexendo o braço Aí sim você esquiva A música nem começou Os putos já estão vindo É, tem alguns lugares Eu não sei se nesse game é assim Mas Hum, um gigante ali Pera aí Pera aí Ixi, tirei do outro ali sem querer Vamos brincar aqui Caralho Ó, você tá aí, puto? Sabia que tinha puto ali, não? Ah, mas se você vai ficar aí Eu só vou te humilhar Melhor você vir até aqui Deixa eu ver uma coisa Caralho Olha isso Slow motion, mano Aí, Alan Caga no pau não, caralho Caga no pau não Que é feio Aí eu sou obrigado a humilhar os caras Eles vão ficar mais bravos Um De perto acho que era um tiro só É burrice Aê Mas eu vi uma outra coisa vindo dali Tem mais cara ali Bom É Eita, vindo um gigante ali Deixa eu ver uma coisa Tem granada? Tem Deve ter gente que deve curtir Frentar esse gigante Eu não curto não, cara É muita ignorância Ih, mano Agora ferrou tudo Ó, pensei que você ia Sei lá, velho Você ia passar por dentro Isso aqui tipo um fantasma Você acha que faltava também Pera aí Pera aí Pera aí Ó, você tá muito acelerado, cara Recarrega a arma Esse aqui vai de espingarda Na cabeça do puto Não foi suficiente Vai vir igual um tourinho Vem Ah, era Quatro tiros de espingarda Puta que pariu, hein, velho Isso é chato Por enquanto Acho que um dos mais chatos ainda Desse jogo É esse gigante mesmo Pra enfrentar E aquele cara lá Que eu nem fiquei Pra saber a história Lá da motosserra Cadê? Neblina Campo aberto Deve ter mais cara Ah, puta É só você? Só um só? Você é corajoso De vir sozinho, cara Sem zoeira Vou dar o troféu Pra esses caras aqui Orelha Esse foi na cabeça Na cabeça também Caralho, velho Quatro tiros Quatro HS Puta que pariu É o seguinte Quem ainda não sabe Os vídeos que eu vou trazer Pro canal Eu vou trazer Max Payne Vou trazer Resident Evil Também O Recon City Vou trazer Street vs Tekken Que mais que eu vou trazer Ué, os grandes Ô, morcegão Morcego, ó Corvo Filha da puta Acho que os maiores lançamentos Que vão ter No mês de maio Agora Eu vou fazer vídeo Eu fiz ontem Do Sniper Elite Mas eu não pretendo Fazer um detonado É... Eu só fiz aquela missão Extra mesmo Que foi pra quem fez A pré-compra Pra quem comprou Antes do lançamento Pela Steam Teve um desconto De 10% Se eu não me engano E além de ter tido Um desconto de 10% Teve dois rifles E a missão extra De matar o Hitler Se você não viu o vídeo Eu recomendo você que veja Um vídeo bem especial Diferente Não tem no Youtube ainda Pelo menos não um vídeo Comentado com qualidade E caralho Pera aí, mano Aqui Isso Olé E... Poxamba Ah, velho Tá de palhaçada já A granada dessa Não tá matando esses caras Sou obrigado a humilhar Agora foi, né? Bom Tá ficando previsível Você vai atrás Do lugar diferente E na hora que você vira Tá vindo um cara ali Momento creptomania Isso aqui vai desabar também, não? Isso Morre de... Puta que... Aí, mas é um negócio Ridículo, cara É um negócio Extremamente ridículo Não sei zoeira Então, é... Eu vou... Eu pretendo terminar Alan Wake Pega essa garrafa Antes que você cai Isso Bem louco Eu pretendo terminar Alan Wake Com uma certa Já Não sei em que parte Eu tô Alguém que já Já jogou Já detonou o jogo Pode me falar Se a gente já tá perto Do fim Aqui não vai aparecer nada Ponto de luz aqui Você já me fala Se a gente tá perto Do fim Porque é o seguinte Eu tenho que... Eu vou trazer Detonado mesmo O Resident Evil Vou trazer também O Max Payne Isso é detonado E de vez em quando Eu vou trazer algumas lutas De Street Street vs Tech Só o tempo do game Sair mesmo Dá pra ligar Esse aqui Bom, esse aqui Liga Deixa eu ver se vai apagar Se vai apagar Porque da outra vez Eu fui esperto De nem depender disso Espingarda de pressão Não, mas Pump Action, né? Esse aqui é melhorzinho Parece É, a coisa vai ficar feia Pra ele estar trocando Espingarda Vai apagar, né? Pode apagar Pode apagar que eu me viro Não vai ser agora Que essa porra vai me ajudar Alguma coisa Cadê? Teve um brother Que falou Faz vídeo de Silent Hill Que ia ficar engraçado Você fazendo os vídeos De Silent Hill O do Alan Wake É bem engraçado Aí eu ia fazer Do Downpour Aí eles simplesmente Decidiram que não vai ter O Downpour Pra PC Quer dizer PC que se foda, né? Mas eles já estão Faturando com o console Já estão faturando Com o console Eles vão querer saber De PC Eles estão nem aí Então tá bom, cara Se vocês não querem fazer O bagulho Então foda-se Não faz Aí Já era isso Vem pra cima Vai pra lá, idiota Isso Parar de gastar Essa porra Dessa bala aqui Meu, não faz Eu humilhar, cara É muito feio Vocês já estão Cansados de saber Aumenta essa porra Dessa inteligência artificial Faz um negócio Que presta Um negócio Que vai me impressionar Também Pera aí É pra lá Que eu tenho que ir Então tem alguma coisa ali Que eu já tô vendo Deixa eu ver se é algum item Alguma coisa assim Provavelmente vai aparecer Cara aqui Né Ih, mas tô cercado Vai pra lá Bando de pau no cu Mata tudo Coisa do capeta Sai pra lá É engraçado como Algumas coisas Ficam meio virais Na internet Como por exemplo Esse pastor Pastor metralhadora Aquele bagulho Do Titanic De Noé É impagável Um dos bagulhos Dos melhores Acho que isso é o melhor Deles É aquele negócio Do Tom ele rola No pastor Do templo Templo metralhadora No templo do pastor metralhadora Se você não viu Pode procurar aí Que é certeza que você vai rir Ou vai ver Eu sou muito idiota Pra dar risada aqui Mas não Acho que vocês vão rir também Acho que dá pra fazer a volta Cara Dá na mesma Qualquer caminho que eu for Oh mano Você já tava aqui Já? E é Você é vendedor de quê? De paçoca Aqui no meio da floresta? Oh meu Deus do céu Tá ficando legal até Tá ficando interessante Gosto de dificuldade O problema é que a dificuldade Que esses caras acham Que é muito foda Tipo A gente fez finalmente Um jogo que é muito foda Falaram isso naquele Demon's Souls Do PS3 Nossa O jogo é muito foda Cara Um dos jogos mais difíceis Que existe Falei Beleza né mano Esses caras tão falando Eu acredito É Vou ser atacado de graça Aqui por causa da lerdeza Desse puto Ih Já tirou Vai pra lá Deve ser difícil né mano Os caras tão falando Que é difícil pra caramba Eu não achei dificuldade Tá certo que eu fiquei Voltando algumas vezes Pra tentar construir O personagem perfeito Aí no fim Tipo Primeira vez que eu peguei o game Eu fiz lá um tiff Aí depois eu fiz Uma outra classe E no fim Na última vez Eu acabei zerando Com o Bárbaro mesmo No caso da força bruta Era bem mais fácil Eu curti mesmo jogar Correndo a cada Paulada na cabeça Dos putos Naquele jogo Deve ser pra cá né Mas deve ter inimigo aqui Eu não vou deixar eles sozinhos Aqui Você acha que eu vou deixar eles sozinhos Nossa Tô cercado Tá bom então Vai Dê o seu melhor galera Vai Eles tem uma chance Boa Ah tem uma granada Acabou Ou tem mais algum ainda Ainda ficou você pra brincar comigo aqui rapaz Legal mano Caralho Santa tartaruga Ai 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 Já era Acabou Será que vai ter mais gente Eu não vou deixar eles sozinhos Vocês estão ligados né Pra lá Ah mas não tô entendendo Onde eu tenho que ir Pra cá É onde eu tenho que ir É ali Tem até o ponto de controle Beleza Então pera ai Ai deve ter uma galera Que vem e fala assim Mano o cara matou Não sei quantos ali Vai aparecer mais Ele tá suça Lógico que eu tô suça É só um jogo Tá de boa Ainda se fosse um jogo Super foda Tipo Silent Hill Do PS1 Ai eu ia tá tenso hein Cara aquele jogo Foi um jogo pra me deixar injuriado Foi aquele Silent Hill É não vai conseguir ligar Ainda vou tomar dano aqui Vamos brincar aqui O puto do meio ali já foi Morre Ae Faça a sua parte e morra Esse aqui já foi? Já foi também Já era Só tem aquele puto ali E eu vou brincar aqui Vem aqui vem Olha lá Isso é inteligência artificial muito foda Isso tem que recarregar a arma Onde ele atirou velho Caralho mano Vacila não Você quer morrer Mas eu não quero Olha 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 Tá de palhaçada Por que ele não tá acertando Bala no cara Aí Não Vocês viram isso Como ele pode errar Tanto tiro Pera aí Era pra cá que eu ia ver Então pera aí Já sei que é pra lá Que eu tenho que ir Então deve ter item por aqui Caralho mano Essa parte tá ficando tensa Oh mano Tá parecendo os Os spawns do Do BF3 Você nasce no mapa Tipo você morreu Você nasce no mapa Aí você já nasce Morrendo pro cara Você nasce na frente da Da onde o cara tá mirando já É um dos bagulho que é foda Tá ligado O jogo foi lançado Há quanto tempo Aí o BF Eles não lançam Um patch pra corrigir O spawn points Tá ligado Spawn points Nada mais Nada menos Que você morreu Aí você tem que nascer Em algum lugar Certo Aí eles colocam Um spawn point Tipo Aonde É Já tem gente mirando Gente do outro time mirando Gastando bala à toa Insere bateria Eu quero que se foda Ah já tirou já É ninguém te viu Fazendo a volta aí Boa Boa mas não é o suficiente É me acertou Porque esquivei antes da hora Aqui Já era Tô ficando sem bala É bom nessa cabana ter bala Aê Acho que agora acabou Não vai me dizer Que eu vim aqui Só por causa da cafeteira Tá me zoando Eu gastei tudo Que eu tinha Só por causa da cafeteira Aí A velha Oito bala Da Da espingarda Deixa eu carregar ela Aí recarrega essa porra aí Trinta e oito Sinalizador É vai ter que ser no olé É Quero que se foda Sempre foi assim Bom Eu vou pra lá Onde eu sei Que eu tenho que ir mesmo Mas como a música Não parou Tô achando que vai aparecer Mais gente Só falta o seu Daqueles pontos Intermináveis De inimigos Que não param Enquanto você não sai Do lugar Meio broxante Isso daqui É Não vai aparecer mais não É só a música Pra dar um clima Só pra dar um clima Ligar Ligar pra quê? Aí vai aparecer um monte de cara Aqui Quer ver? Ah não Um pontinho de luz aqui Aumenta o nível Aumenta o nível Que tá fácil Essa porra Tá começando A ficar com nojo Já O ponto de controle É alcançado Focar Quer pra ver esquivada Essa porra O que que é? Pô Mas esse cara É tão foda Pra derrubar a árvore E não consegue matar O ala Pau no cu Ah ala Vai se foder Cara Você é um puta Do pau no cu Tá louco O cara é um Cagão Morto Noturno Noturno Oxi mano Que conversa do satanás É essa cara É isso Vai vir alguém por trás aqui Ó tem alguma Ah rapaz Tem um mega puto aqui Ah Já era um mega puto? Bom Se você não conhece Essa classe Essa classe que corre muito São chamadas de mega putos Você tá entendendo? É que os caras que fazem o jogo Acham que é o seguinte Não O jogo vai tá foda A gente vai fazer o que? Vai colocar alguém que é muito rápido Porque aí o cara vai ver que é Sei lá O jogo é muito difícil E vai desistir do game É assim que o produtor pensa Tá ligado? Ele pensa que isso que ele fez ali Foi muito foda Foi um bagulho que tipo Não existe em outro game Só existe no dele E ele fez de uma forma Tipo Não Porque no nosso Além de tudo Nessa parte A gente vai colocar o inimigo Que tem a escuridão E tal E aí a gente vai colocar ele Com super velocidade Isso vai trazer uma certa dificuldade Para o personagem Tá bom Senta lá Cláudia Senta lá Tá louco viu Pera aí Deixa eu pegar o papel do manuscrito aqui Acabou? Se bem que eu tô cagando Andando para esses manuscritos Já deixou uns Uma quantidade imensa Para trás Eu quero que se foda também Esse aqui é o detonado Mais detonado Que existe Sem zoeira Que que foi isso Velho Ó mano Caralho Você me assustou Você me assustou Sem zoeira É mano Tem que fazer mais Mais do que isso Acabou Nem existe o Fusca Tá vendo? É tudo loucura Doala Barrilzinho Tá louco Galera Se você sabe um jogo Que vai trazer dificuldade Mesmo Para mim Por favor fala Porque tá muito fácil Vai desabar Essa porra também? Não Vai desabar Desaba logo Vamos ler Quem quiser ler Pausa essa porra aí E lê Cadê? Para onde é? Para cá Atravesse Atravesse a vila fantasma Mano Qualquer vila Nesse jogo aqui É fantasma Qualquer vila Aqui Tem alguma coisa Aqui atrás Espera aí Página do manuscrito Não existe Essas coisas Não existem O que vocês estão vendo É tudo ilusão Tudo da cabeça do alo Momento Cleptomania Por que uma garrafa De café Podia ser tanta coisa A lanterna de ouro O consolo de ouro Já pensou? O cara é uma Bichona louca Gosta de um vibrador Dourado Ou então Sei lá Uma Mano Mas por que uma cafeteira? Será que tem alguma coisa A ver tomar café Ficar acordado? Não consigo entender Vou até pesquisar Se alguém souber Por favor Já pode comentar Ponto de controle É, vocês estão pensando Que vocês me assustam Com isso aí, né? É, tipo Pensando que ia ser Aquele caminhãozinho ali Não, é a geladeira Eu pensando que ia ser Aquele trator, né? A geladeira O problema do bagulho Ah, ah, ah Isso Isso é uma inteligência Artificial muito foda Esse daqui primeiro Agora aquela ali O que que me acertou? É porque eu encostei nesse, né? Sabia Que me acertar Na verdade não me acertou Olha lá Ih, não vai dar tempo Deu Ih, fica aqui Fica aqui Volta, volta Ih Tá bom Tá bom, mano Vocês estão tentando Vai Tem que dar o crédito Pra eles Ah, vocês estão tentando Isso Coisa do capeta Titanic de novo É muito foda aquilo lá Muito, muito foda Olha lá Eu pensei que era o trator Agora é o trator Agora sim ganhou o meu respeito Caralho, foi rápido essa É, mano Acho que agora eu vou morrer Acho que dessa vez Eu tô morto Peraí, mano Recarrega essa porra Aí, taca aí Vai adiantar Não vai adiantar de nada Adiantou É, mas não pra esse daqui Levita, levita Isso Tem que colocar essa fórmula no Viagra O cara toma, né? O pau começa a ficar desse jeito aí Sobe Nossa, quanta besteira, né? Esquece isso que eu disse, galera Esquece Ai, ai Tem a galera que vem no Skype E fala assim Mano, aquele vídeo ficou do caralho Puta que pariu Quanta merda É, eu tô ligado que o pessoal Assiste só por causa da besteira Assiste muito É, deve assistir também Pra ver como é que Dá pra gente humilhar esses jogos, né? É bem feito, tal Tem uma história Tem uma trilha A história é meio vaga, mas Tem uma trilha Mas eu acho que o pessoal Porque senão ele assistia Qualquer detonado de qualquer canal Acho que você vai conseguir Conforme você vai conseguir inscritos Por falar nisso Eu passei dos 500 inscritos Eu só não fiz um vídeo comemorativo Porque assim Tava 500 Foi pra 498 496 497 Aí foi pra 500 de novo Aí 501 Aí voltou pra 490 Aí eu falei Ah, não vou fazer vídeo não Deixa Vou agradecer o pessoal Então, ó Quero agradecer a cada um de vocês É que é inscrito no meu canal Vocês são do caralho Sem zoeira Tenho que agradecer a cada um Agradecer no contexto geral Cada um de vocês É meu muito obrigado Tá ficando fácil aqui Caralho É pra assustar essa porra, né Então beleza Então beleza É pra assustar Então vamos brincar aqui Caralho Agora assustei Sai daí, ó Nem esquivei Nem precisava de tudo isso Ó, se esses caras Quisessem fazer um bagulho Realmente foda Eles colocavam Um negócio desse Assim, campo aberto Tá entendendo Sem lugar pra você Ficar se esquivando Aí eles faziam Um bagulho foda O cara ia ter que Simplesmente esquivar Olha, mano Isso é pesado, hein Você tá entendendo Aí é que ele faz Essas árvores E faz a pedra Que ele vai chegar perto É, mano Conseguiu me acertar Porque eu fiquei esperando ali Vai voar Vai voar Caralho Pelo menos o efeito Que essa porra faz É monstruoso Bom, por enquanto É, vai bater aqui Vamos pra outra árvore Se eles quisessem Colocar isso mais difícil Colocasse inimigos agora Além de tudo Isso daqui Colocasse um inimigo Ia ficar legal É, eu já dando um dica Pro bagulho do jogo É, não tem mais nada aqui Caralho, mano Tá tenso isso Acho que agora eu vou morrer Ou não Tá difícil, velho Tá difícil de tirar A escuridão É, se subir muito Eu vou me Vou me lascar aqui Brincadeira De criança É isso Mas insere a bateria, cara Insere 400 bateria Porque eu acho que vai acabar O capítulo já já Tá mesmo Ah, agora me acertou Sabia Vacilei Dessa vez eu vacilei mesmo Aqui O outro vai vir também Caralho, mano Quantos anos eu tenho Que ficar nisso aqui Tá, então vou dificultar Pra eles também Não vou nem ficar perto Ficar de longe É, você consegue ver Quando tá O círculo ali do meio Vai diminuindo Esse círculo de luz Você sabe que tá acabando Você tá conseguindo Tirar a escuridão Isso Insere bateria Um bate no outro Ah, putaria É uma zona, né Tá bom Vai, falta pouquinho Esse aí Esse aqui falta menos Que o outro Caralho, velho Ih, não devia ter saído dali Esqueci que o cara Quando ele já tá no alto Não adianta mais Aí ele já Ele vai Olha lá Quanto mais Ele chega no limite Aí vem Esse aqui Tá faltando pouquinho Aê Cadê o outro Eu e você agora Cadê Ih, mas tá lá embaixo Desistiu, velho Desiste É mais bonito Só vou fazer isso aqui Vou encerrar o vídeo Sei nem quanto tempo De vídeo já tá Isso É legal você fazer O vídeo comentado Na hora Dá mais trabalho Lógico É E o problema É sempre Sempre o tempo Que você não tem como saber Quanto tempo você já tá gravando Você tem uma noção Mais ou menos Agora, por exemplo Na minha noção Devo estar, sei lá 15 minutos Aí na hora que eu vou ver Vai estar 18, 19 Até 20 Então só vou tirar A escuridão desse daqui E vou encerrar o vídeo Vila Fantasma Deixa eu ver Tem mais nada? Não tem nada Precisa fazer slow motion não, cara Eu nem desviei de nada Vai, mano Tá difícil essa porra Hoje, hein Hoje tá de rosco O negócio aqui Tem uma coisa ali? Eu acho que tem É isso Ah, pelo visto Não dá pra destruir aquilo ali Porque eu tava pensando em entrar ali Deve ter algum item Cês tão vendo? Ó, safe heaven Então deve ter algum item aqui Então pera aí que eu vou ver se tem alguma coisa aqui Ah, não dá Que beleza Sou obrigado a humilhar Encontre a chave Não, agora já tá quase Caralho, vacilei, velho Onde tá a chave? Tá aqui? Tá aqui a chave? Tá aqui a chave Quem foi o masoquista Que foi pôr a chave longe da casa Assim? É o Dr. Obvio Vai pra lá Pau no co Pô, mano Que jogo difícil Meu Deus do céu Aí, ela Você vai abrir essa porta Ou você vai fumar um bagulho aí? Tá louco, mano É, provavelmente é mais perigoso Ficar aqui dentro Do que ficar lá fora Mas tudo bem Bom, no vídeo anterior O cara falou pra eu não ler Mas eu não olhar mais na TV Então eu não vou olhar mais na TV Rifle de caça Não, eu quero rifle de caça Não Ou dá pra pegar a munição dele? Pera aí, então Pega a munição Espingarda de pressão Ah, voltou pra oito balas Beleza Não, não vou sair aqui não, cara Eu tenho que destruir aquilo lá Tá bom, viu? Cadê? Tá zoando Eu não precisava ter feito isso Ô, mano Isso só se chama patifaria Eu não precisava Ah, ainda tem a cafeteira aqui Tipo, era só ir lá E ia falar Você precisa da chave Aí você ia ali pegar a chave E depois você ia entrar aqui E acabou Você não precisava ficar se matando Por que que eles não Ah, mas tá Foda-se também, vai Acho que isso é o que eles acham Que é a dificuldade, tá ligado? Acho que isso que Eles pensam que isso é dificuldade Pra quem vai jogar Focar É, já sei Já sei Já sei O cara é o Rufus Lenhador Já sei Vou perder mais tempo não O cara é o Rufus Lenhador Já saquei tudo Ah, se foder também Tá louco Faz um desafio, tá ligado? Porra Esse jogo aqui Tem mais desafio Demon's Souls Te desafio pra caramba Era só o HP E tinha um puta Dos monstros gigantes Na primeira fase Depois que você Conseguia passar De um lugar lá Tem algum item aqui Aí você Porque tinha que Conforme você Você podia ir na primeira fase Mas você não tinha acesso A primeira fase inteira Você tinha que ir pra uma outra fase Fazer não sei o que Pra abrir uma porta Que tinha Um portão, né? Que tinha na primeira fase Tá entendendo? Eu não sei se eu consigo explicar Então é o seguinte Vou pegar isso daqui E vou encerrar esse vídeo por aqui Então galera Vocês estão vendo aí Vocês estão vendo Que tá pouco pra mim A coisa tá ficando Cada vez mais fácil Tá ficando ridículo de fácil Então é isso aí galera Meu muito obrigado Novamente aos 500 inscritos aí Agradecer a cada um de vocês Aí vocês são do caralho Já já eu posto A continuação de Alan Wake Mais vídeos Ou os lançamentos desse mês Que eu já falei Então é isso aí galera Fiquem na boa Fiquem na paz E eu fui Fiquem na paz Fiquem na paz Fiquem na paz